Música Nesta grande mala feita de madeira Suja de poeira que sai do estradão Eu abro e lhe mostro meu bom camarada São coisas guardadas de um velho peão Por cima um errante, bocal de platina E as sédias de crina do meu alazão Em cada objeto que eu olho e repasso Existe um pedaço desta profissão Música De cara se encontram as botas sem solas Em uma sacola meu velho divão Com uma calça velha de bolso rasgado Onde estão guardados com a chumba e picão Herança trazida das lourdes que saça Que junto à carcaça de um velho lampeão O vidro pavio perdeu-se por certo O imenso deserto de um bravo sertão Em uma medalha debaixo do arreio Quando num rodeio eu fui campeão A velha moldura está o retrato Tirado no mato de fronte o balão Estamos em cinco e meu velho de lado A frente deitado, amigo soldão Meu pai foi embora no adeus derradeiro E os três companheiros não sei onde estão Agora deitado na rede dos anos O meu desengano não tem solução Eu vejo meu laço num canto jogado Ficou ressecado, não pus mais a mão As viaguas queiam igual um chicote E faz dar pinote no meu coração O que tem na mala são obras de arte Que fizeram parte desta profissão